Que hora era, hein? Era ceguinha de falar de noite. Que hora, mano? Foi, né? Foi. Eu não vi isso. A Maria Gago, lá perto de mim, viu a claridade no mundo. Vendo na nuca do Chico do Balbo. Aí viu a claridade no mundo. Ela disse que o Gago é aquilo ali no mundo, meu Deus. Aí tá com a claridade no início. Não vi isso não, não vi isso não. Eu pensei que era pro lado do Nascente. É pro lado do Nascente. Foi, hein? Não sei que era pra lá. Aqui vem gente de longe. Aqui vem gente de longe. Aqui vem. Outro outro país mesmo. Vem a bola dela aqui. Vai tirar pra ali. Pode sair pra ali. Pode. Ei, ei, ei. É pra lá. É pra lá. Aí passa uma cortada direta. Tá de raça. Tá de raça. Tá de raça. Meu amigo, aqui é um aço. Aqui tem cobre. Não, o cobre é mole. Aqui é um aço. É, o cobre é mole, meu amigo. Aqui é um, eu mexo com cobre. É. Aqui é aço. Aqui tem cobre. Aqui tem cobre! Tem cobre do Nascente. ieux quer dizer que é mole. Tem cobre contra o Policy Siragый MatagAH. Hora de swim antes. Tem já, em quando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto